Oi galera, treininho de hoje, praiazinha, tem um ondinho, não tá nem pequeno nem grande, eu filmei ali de cima, mais cedo pra vocês terem noção aí do tamanho que tá, vem um ondinho ou outra, tem aí a previsão também pra vocês darem uma olhada, não tem nada de especial, mas todo treino é treino né, então tô querendo ganhar ritmo, então vou dar uma surfadinha aí agora, tô me sentindo até um pouco cansada, eu acho, já nos dias aí surfando direto e treinando também físico né, então acaba que o corpinho já vai ficando um pouquinho mais cansadinho, e eu trouxe a prentinha que eu tô surfando aqui esses dias, é uma prentinha que ela tem uma formazinha legal, ela não é muito larga, ela é estreitinha, então ajuda aí também pra furar e pra cortar a onda, então ela tem um wide point book mais reto, na parte mais larga da prancha, e tamo aí, eu tô com, já tem uns dias que eu tô surfando, e ó como é que tá aqui meu pé, já tá rasgando, mesmo eu usando essa botinha aqui, ele já tá ali, ele já tá ali calejando, faz parte aí do, esses calejamento aí no bodyboard, e aqui meu pé todo detonado do bodyboard, ó, tem os joanetes aqui, é, do bodyboard também, eu tenho aqui também, aqui de lado também tem, então, é, pé de atleta né, faz, faz parte, mas ó, vamos nessa entrar ali, eu acho que eu vou andando e vou entrar lá no canto, e a gente vai fazer um treininho aí, bom, de hoje. Ó galera, tem umas pedrinhas por aqui, ó, andando pra ver, onde faz essas bolhazinhas é que tem pedra, e ó, eu tava falando do pé de pato, esse pé de pato aqui que eu uso é um, um V2, e ele, é um pé de pato que ele é médio, ele não é tão mole, mas tampouco é tão duro, e eu gosto de pé de pato duro, porque, ele dá mais propulsão, então, às vezes o pé de pato, se ele é muito confortável, ele é muito molinho, ele não vai te dar tanto power, então aí, é, galera aí que gosta de pé de pato confortável, se quer ter mais power, vai ter que começar a ter um pé aqui, né, o meu, vai todo calejado. E outra coisa também que eu ia falar, eu tô aqui, ó, com essa roupa de borracha diferente de ontem, e dos outros dias eu tava surfando, esse é um 3x2, é, 3x2 milímetros, né, 3 milímetros e 2, é, 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 uma parte é 3, outra parte é 2 milímetros, e ontem eu tava com 2x2, então, é uma roupa mais, é, pra clima mais tropical, assim, mais de boa, e eu não sei se é porque eu tô cansada, já, ou, porque realmente tá frio, mas, quando a gente tá com mais cansada, a gente tem uma tendência a ter mais frio, então, hoje eu tô, meio assim, friolentazinha, ó, tem pedra aqui, ó, tá vendo? Patinha branca, vamos entrar aqui com cuidadinho, aqui desse ladinho, vai entrar assim, meio assim, indo pra cá, depois entrando aqui pra dentro, entrando pra fora, aqui, que não é, né, mas vamos nessa, vou botar aqui pra marcar o treino, e no final vou deixar pra vocês aí as informações, como eu tô fazendo agora aqui em todo, nessa série, tá, peraí. Ó, tá valendo, hein? Uh! Ó a pedra aqui, ó. Ah! Vou aqui andando até quando eu puder, depois eu pulo, agora. Depois eu acho espuma. É. Legal. Hello! Uh! Woohoo! Aqui junto das pedras está mais calmo para entrar Vou dar uma remadinha para o lado Eu estou escolhendo o fundo de areia Estou escolhendo o fundo de areia porque é melhor para te dar condicionamento do que fundo de pedra A corrente me puxou Ela quer mais difícil ela quebrar Mas tem tipo de tuel que ela quebra mais aqui Estava contando para vocês Tem atleta que é de fundo de pedra Aí vem para fundo de areia tipo beach break Tipo praia né Que é fundo de pedra onde quebra quase sempre no mesmo lugar Ou variaçãozinha ali E quase sempre tem um canal para entrar Então não fura muito para entrar E é como é muito definido a corrente de retorno e tudo isso É um sinto muito mais previsível E muito mais tranquilo também Dependendo do fundo de pedra para entrar E o fundo de areia Já é o contrário Está toda hora Pode furar em qualquer lugar E as correntes vão mudando As marés também influenciam muito Então Para ganhar condicionamento Esses fundos de areia é legal Para se mexer mais Mas olha Vamos botar movimento aqui nesse surf Ficar falando aqui Eu Eu fico falando assim com vocês Parece que eu estou com um amigo surfando Eu estou toda hora compartilhando as coisas né E estou ali Comunizando com vocês Embora seja unilateral Vocês só podem comentar aí nos comentários Mas Parece que eu estou Aí com um amigo surfando Olha que está grudado né O amigo não está pensando Pega uma onda e tudo mais Vocês não Vocês estão aqui comigo Olha Vou dar uma Olha Isso aqui Mais para o meio Até Olha lá A direita e a esquerda Olha Tá Vou ativar aqui o O modo treinamento Como eu estou cansada Eu vou ficar querendo falar com vocês Eu estou descreendo mais Do que o normal Olha o batimento É Aquecimento Ele está falando aqui Está fácil Olha Olha Tem a parede Olha Tem a parede E Esse tipo de remada É irado para Ganhar condicionamento Até do core Para fazer manobra E tudo Então Pé de pato Eu estou batendo Pé de pato Batida de pé de pato É uma remada de descanso Se vocês têm consideração aí Vocês têm consideração aí Achei que dava hein Olha Ali Opa Olha Olha a varinha aqui Deixa ela Arma A maré agora está cheia, então a onda está um pouco mais fofinha Se eu comprei para treinar a 360 e tal, você abre assim, é um... Opa! Vou experimentar essa Talvez embaixo, ó Não Aqui, essa daqui Está bonitinho lá Quando eu filmei lá de fora, estava um vento aninho Então eu vim dar uma passada com a minha cachorrinha E me aproveitar para olhar o mar e tal Estava muito vento aninho e tinha uma galerinha sofrendo E eu fiquei esperando um pouquinho, um pouquinho, vento, vento, vento Porque para o final de tarde está quase sem vento Chegar um pouquinho para cá Tem só um cara surfando ali Está de boa Amanhã eu vou... Amanhã eu tenho que fazer um treino muito cedo Amanhã vai ser um treino de descanso, então vai ser mais cerca de 40 minutos E eu fico sempre olhando para o relógio, galera Porque esse tipo... O meu batimento cardíaco está muito baixo Eu tenho que aumentar um pouquinho, acima do 100 minutos Está ok Mas... Dá um movimento, por isso eu fico olhando direto para o relógio Mas amanhã o treino vai ser tipo... Mesmo suave Porque eu já ainda vou fazer uma musculação Então é bom também não forçar... Forçar tanto para não ter uma lesão Então amanhã vai ser um treino de descanso Pode ser até marolinha que boa Tem uma sede ali... Maior, hein? Olha... Está ali remando Eu vou ficar aqui porque... Eu gosto de ficar embaixo para... Ter a possibilidade de pegar onda Embora eu leve na cabeça, muitas vezes Mas eu prefiro ficar embaixo Acho que ela vai vir... Meio cheinha e vai acabar descendo para cá Olha... Essa poderia ser... Olha... Olha... Às vezes quando bem é sério assim você rema para dentro... É... Mó vacilo... Eu acho que... Não... Dá uma maiozinha ali em cima, hein? Estou sentindo que está vindo ali, hein? Olha... Olha... Ela está passando aqui por cima Não sei se está dando para ver... Eu vejo só a orelhinha dela... Ali passando... Será que ela passou um pouco para cá? Ah... Ah... Acho que era essa daqui, ó... Acho que tem outra ali embaixo... Eu vou dar uma remada para cá... Só porque pode ser que ela vinha mais para esse lado... Ó... Vamos ver... O cara está remando ali... Desculpando... Ó... Muito acanho... Ah... Eu estou com a câmera na boca Eu falo assim meio esquecido quando eu estou aparecendo minhas duas mãos Eu estou com a câmera na boca E ai eu falo meio esquisito galera Não reparem não Vocês estão ali Olha o cara de suco Eu vou limpar vocês aqui Olha 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 Tem uma coisa que eu já falei para vocês Mas eu estou com a câmera na boca E quando a gente vai remar para o pé na onda Para que ele dá aquele gás mesmo assim valendo Rema com o pé Perna né Os pés de pato e os braços E a gente segura a prancha um pouco com Tipo o queixo assim E como aqui a câmera não conseguiu fazer isso Então eu estou com uma remada Um pouco mais debilitada Mas é muito Porque está dificultando mais o meu treino Para uma brincadeira hein galera Olha Tem uma brincadeira Fala Talvez Achei que dá para bater A primeira gestão A primeira arelinha que ela fez ali Achei que dava para bater E se ela Esmagou A primeira arelinha se tivesse um pouquinho mais assim levantada ia ser boa porque tinha um tamanho bom e tinha uma parede né, tava pra chamarai e pomba ela ficou fracanha eu gosto desses dias de sol assim, quando tá mais frio também, não sei se é frio ou se eu tô cansada, mas fica mais tenso, então eu gosto de roupinha de borracha, o corpo tá tipo é bom pra, é sensação de atividade ali, de movimento, de sangue circulando, eu até gosto pra caramba, porque é sinônimo de movimento, sair movimentando o corpo, eu curto não sei vocês, mas tem essas, entre aspas, dores né, tipo, cansaço, estresse corporal ali, tensão do corpo, eu gosto de se sentir viva também ih, tá passando uma, essa sim mais embaixo, aqui talvez não sei se eu desço mais não sei se eu pego uma aranha mais aqui vamos lá eu tô muito convencida onde está o cara ali não acho que aqui pode vir uma boa, mas no meio da praia e ali no fundo eu entrei mais pra vocês verem ali no cantinho mas ali tá magoado acho que ali tem que ter uma aranha mais vazia pra funcionar melhor ai já tá muito cheia ó, atrás uff ó, batimento cardíaco magoado quando ele dá um movimentinho arrima, deixa pra cá agora vamos ver esse aí deixei um pouquinho, desfriou carolinha uff, não opa é uff 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 Olha, achei que ele ia armar, não armou, vou ficar aqui mais um side, quer dizer, entre o side, o final e o side de a beirinha, Vê se eu boto um movimentozinho, agora tá bom, com 15, tá, toque, dá um movimentozinho aqui nesse treino. Aí tinha um bicho na esquerdinha, tá legal aqui, mas tá meio miragem. Olha o passarinho, galera, que lindo, o pôr do sol, ó, tendo pra ver aí. Olha a linha, olha, olha a linha. Olha a linha. A gente já faz um movimento ali, eu tô achando bem mais aqui pro lado esquerdo pra dar umas enganadas A direita ali meio que engorda, mas vou experimentar isso aqui pra mexer um pouco Bem engorda Tem um cantinho? Eu acho que é aqui Tem aquela direita mais de pé E uma esquerdinha aqui pra esse lado João é atrás hein Falei Falei Né? Me engordou Olha galera, veio tipo uma onda de lado E fez ação do Escapulí Achei que era boa Minha nação Enganou aí Bora Falei Falei Olha ali aqui Né Né O que é que é isso? Vamos lá para vocês Então eu colhei no fundo, estou vendo? Aqui, olha lá, tinha uma série grande, hein? Se inscreva no canal e compartilhava os meus amigos, Estou lá no cantinho? Alain, a gente pensou no lação passando, está querendo olhando ali agora? Vamos ver? 1.20, 1.20 Bem Peraí, cansada hein galera? Sim, estou fazendo um treino de musculação, ontem eu fiz explosão Então, esse braço está magoado Essa parte aqui Pronto, meu peso está um pouco alto ainda Vai demorar aí um mesinho ou dois para estar no trinque Mas daqui uma semana já vai estar bem legal Já vai estar top para ficar mais soltinha Porque no bodyboard como é um esporte de ginástica, tipo de dança Então, tem que ter também bastante mobilidade Se tem uma gordurinha, estou com uma gordurinha aqui no... Tomei umas comidinhas aí Eu estou com uma gordurinha aqui, então Então, é... Não dificulta... Morre dificuldade, mas... É... Como a gente está sempre buscando ficar... Melhor, melhor, melhor Então... Tudo que puder fazer para melhorar Top Tá... Tá dentro Então... Vai tirar essas gordurinhas assim de lado Para... Dá para dar uma desinvestida aérea mais assim... Rotação mais... Legal Uns flipzão mais... Turbinado Opa 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 Ufa �� Foda a seu respeito arremado Respeito arremado, hein? Vamos lá Bora Ufa A CIDADE NO BRASIL 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 EM fois A CIDADE NO BRASIL 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 E tä notification Agora na remada E o pé de pato É mais uma remada Para descansar Então Galera quando está Começando Eu tenho um nível mediano Tem uma tendência a remar Metade do surf com o pé de pato E É uma remada mais de descanso Enquanto está esperando aqui uma onda Ou agora com um tipo Oh! Deita A dica Ai Que bonita Que bonita Que bonita Não aqui hein Olha lá querendo começar a funcionar ali no cantinho Opa! Olha Não sei se vocês estão indo para ver Esse aqui vai fugindo para cá Olha E da direita ali Talvez poderia ser melhor Olha Vamos lá atrás hein Ooooooooh Olha Oi Ai Olha 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 Deixa eu pegar aqui a... Espera aí Passar vocês por aqui E por aqui Que eu prendo a câmera Aqui no meu lixo Que eu prendo aqui Tá vendo para ver Aqui Então Pra... Eu quase nunca solto Ai Soltei uma vez no mais grande assim Que foi para não quebrar os dentes Mas é... Quase nunca solto Opa Olha Olha essa amarelinha Olha o solzão hoje Eu vou pegar mais uma E... Eu vou deixar vocês E depois eu vou voltar É... Pra falar como é que foi o trailer Pra falar aqui no relógio né Pra o vídeo não ficar muito longo Tampou que tem muita onda Pra vocês aproveitarem aí meu trailer E aí Vou pegar umzinho E depois eu volto com... As informações aí do... Do... Da caída Como é que foi e tal Tô... Pra já Tô me sentindo cansada hein Sei que eu já falei algumas vezes mas... Quero retificar Opa Agora se não tem parede ó É... É... Na GoPro né... Eu já falei isso aqui algumas vezes mas... Pra quem nunca escutou... A GoPro tem que... Como ela tem essa... Acho que eu tô... Por exemplo... Acho que a minha mão... Deve tá sei lá... Uns... Dois centímetros do... Da... Da... Da câmera E ela consegue pegar muita informação assim dos lados Mas ela distorce também um pouco a imagem Então... Às vezes tem... Aqui eu tô vendo muito mais informação assim no... Da linha da onda... Do que na câmera... É... Às vezes a onda parece que é boa... Eu consigo ver as informações... Ó... Essa daqui... Vamos experimentar hein... Bora... Basta podemos experimentar vä... Por favor na linguagem velha... Uhul! 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 Eu vim pra 2.360 Virei pra direita E ainda deu pra achar um outro rolinho aqui Mas eu vou continuar o treino Já que eu volto aí pra Contar mais coisa pra vocês Ó galera, aí vai ser o Supo de amanhã, eu acho que vou fazer nessa praia aqui Tá pequenininho Vai ser um treino De descanso Sair no máximo 40 minutinhos Mas se tiver muito ruim Eu vou de novo lá pra outra praia Mas ó, esse treino Ainda foi legal porque Eu peguei em uma onda, até filmei Que vocês estão vendo aí agora Pegando direito é legal, deu um normal assim Passando um 360 normal Depois eu dei um 360 na junção Bate e verte Ainda corri embaixo, ela fez um buraquinho Deu um rolo, então foi Foi até uma onda boa E eu vou deixar aqui agora pra vocês Ainda que o gasto, né Eu até achei que foi Tá sendo melhor Tô Por isso que eu tô com um fluxo maior De batimentos cardíacos E com isso eu tô queimando também Mais calorias, né Normal Então Hoje eu fiz aí um treino Ainda Ainda Menos de uma hora Mas foram 280 calorias E eu nadei Mais ou menos Um quilômetro e 800 Ó Vou mostrar pra vocês aí É um marulhinho aqui Aqui de lado dá pra ver Que ela vem Quebrando Ali Talvez tenha um direitinho Legal Vamos ver E é O maior visual aqui Do picozinho Tem um passeio aqui Legal Tá pra caminhar De uma caminhada aí Legal pra ir pra casa E foi o treino de hoje Aí O papo aí com vocês É Foi bom também E tô Estou gostando Estou com frio Agora também tá A galera tá A minha casa Engasalhada Esse casal aqui Bem engasalhadinho E Eu tô dando uma olhada Já tô andando Um Mais ou menos Cinco minutinhos Dez minutinhos Porque eu dei a volta Na praia, né Então Foi esse ventinho Dá um frio Legal Mas eu Eu tô me sentindo bem Tô cansada Mas tô bem E eu acho que Os treinos aí O fluxo de treino Tá Dando resultado Agora ainda vou fazer Um treino de Musculação Mais curto Pra ganhar aí Power, né Tipo Explosão E Amanhã eu vou tá aí De volta Com vocês Pra Fazer esse Do surfzinho O papo Tamo junto E amanhã Tô de volta